Comprestar, lá do trono de Deus Vem do Pai, abraçando Jesus Que deixou a coroa, o trono de glória Pai, com teu querer E o tempo chegou, filho de Deus Vem trazer com a luz para as trevas quebrar Desceu do céu até um coração De Belém, onde a estrela brilhou Então, Gabriel foi chamado por Deus Pra anunciar o seu plano de amor Toquem atas, trompetas, os anjos cantarem Pra chegada do filho de Deus Deixa o céu sempre celebrar Vem, 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 vem celebrar Vem, 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 vem celebrar Vem, 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 vem celebrar Vem, 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 Jesus nasceu de você Jesus nasceu de você